Fala galera, beleza? Vim trazer uma novidade aqui no canal, bem feliz por isso, estava esperando esse momento já faz algum tempo Vou estar trazendo a nova camisa do canal galera, para quem está começando a acompanhar o canal faz pouco tempo Não teve oportunidade de estar comprando a camisa do ano de 2020, que é essa que eu uso nas minhas pescarias Tinha esse modelo preto e esse modelo azul aqui, com a minha logo antiga, tá vendo? Agora a gente vai estar lançando uma camisa nova, super bonita e moderna, vou estar colocando na telinha aí para vocês agora Aí galera, como é que essa camisa ficou bonita? Ela ficou simples, sem muita informação, porém moderna e bem bonita Essa pegada do tamba subindo para pegar a antena ficou bem bacana, essa camisa tem um fator de proteção solar E eu sei que vocês na hora que bateram o olho aí, teve algumas pessoas que pensaram assim Pô Iago, mas camisa preta, camisa preta esquenta Galera, a prova de que não esquenta é que essa camisa aqui, quem acompanha o canal aí sabe que é a camisa que eu mais uso Galera, a camisa que eu mais me adaptei, porque eu já tive camisas claras e conforme você vai utilizando ela encarde E não limpa mais, e aí fica aquele negócio feio, borrado de terra e tal E a camisa preta não esquenta galera, por causa da qualidade, da tecnologia desses tecidos E ela também não encarde, e ficou bonita demais Galera, quem quiser estar adquirindo essa camisa, achou bonita, achou legal, achou interessante, quer ter para usar E além de tudo, vai estar me dando uma força enorme, né É, só me chamar no WhatsApp, eu vou estar deixando aqui embaixo o contato Não precisa se preocupar, vai estar na descrição do vídeo também É, só me chamar no WhatsApp e falar Iago, viu o vídeo no canal, tenho interesse em comprar as camisas Vou estar passando o preço delas aqui para vocês Galera, é o preço que você encontra da camisa da Presa Viva, tá Essa camisa minha vai ser desenvolvida pela Presa Viva É o mesmo preço das camisas deles que está no site Além da camisa, você pode comprar também o Buff, tá bom Vou estar passando o preço de tudo aqui para vocês Ela de manga longa, como essa que eu estou utilizando aqui Ela vai sair a R$84,90, mais o frete, tá bom galera Se você tem um amigo aí, vai comprar três camisas juntos Vai tudo num frete só, racha fica baratinho Uma só, frete de camisa também fica bem barato Beleza? Não se preocupa com isso R$84,90 manga longa R$81,90 manga curta E R$74,90 a infantil Beleza? Lembrando que tem o modelo feminino também É a mesma camisa, mas tem o tamanho feminino que seria o Baby Look E o Buff vai sair a R$24,90 Comprando o Buff e a camisa, eu ainda consigo dar um descontinho Beleza? Me chama aí no WhatsApp Que a gente combina Eu vou ficar muito feliz de poder encontrar com você aí Pelos pesqueiros do Brasil afora, utilizando a camisa aqui do canal Galera, você gostou da camisa? Mas Iago, eu estou sem dinheiro agora, cara Eu não consigo comprar e quero muito ter uma Como eu faço? É a sua oportunidade Essa semana, ó Esse vídeo vai estar sendo lançado na segunda-feira Essa semana lá na minha página do Instagram Se você não me segue no Instagram Agora é o momento de começar a seguir Me segue lá que eu vou lançar um sorteio Vai ser, eu ainda não defini como vai ser Mas vai ser bem facinho Provavelmente você vai ter que marcar um amigo e curtir a foto Que você já vai estar participando do sorteio Você vai poder concorrer aí Você vai estar concorrendo, né? Uma camisa e um Buff totalmente grato Você vai pagar só o frete Beleza? Então é uma maneira bem facinha Quem sabe está com a sorte aí E ganha o kit de camisa e Buff Galera, além da minha camisa Vai estar sendo lançado também A camisa da Top Fishing Para quem não conhece A Top Fishing é uma página de Instagram E um canal do YouTube Desenvolvido por mim e mais seis amigos Beleza? Inicialmente A gente tinha pensado em divulgar Só os pesqueiros daqui de Minas Que sempre até a página No início da página Chama Top Fishing MG E a página cresceu mais do que a gente esperava Tem bastante gente que curte pra caramba o nosso trabalho E hoje a gente tem até um integrante de São Paulo aí Que é o Gilberto E ele está trazendo conteúdo dos pesqueiros de lá Para a gente também E a camisa de 2020 foi vendida Foi esse modelo aqui, ó Fez muito sucesso Provavelmente você já encontrou com alguém aí nos pesqueiros Utilizando essa camisa É uma camisa bem bonita Ficou bem diferente Com essa pegada aqui de meio um tribal aqui e tal Vermelha e preta E como vocês podem ver aí A gente está com um modelo novo Esse modelo novo vai ser desenvolvido pela Quist Ela vai ser fabricada pela Quist Quem tiver interesse em estar comprando essa camisa da Top Fishing As duas ou uma ou outra Pode estar entrando em contato comigo também Essa camisa da Top Fishing o valor dela vai ser de R$89,90 Ela vai ter também opções infantil, feminino Dá pra colocar o nome, tá? Nas duas camisas E... é isso Espero que vocês tenham gostado A camisa aí, as duas camisas ficou bem legal Deixa aí nos comentários qual que você achou mais interessante Essa minha é toda preta Ou a da Top Fishing vermelha e preta Eu vou ter que usar as duas, galera Metade na parte da manhã, metade na parte da tarde Porque as duas camisas ficaram sensacionais Beleza? Espero que vocês tenham gostado das camisas Quem puder estar comprando aí Eu vou ficar muito feliz Quem não puder também eu vou entender Beleza? E... como eu falei Se você não tem oportunidade aí Se você não está com condições no momento De estar comprando a camisa Corre lá no Instagram Participa do sorteio Quem sabe você leva aí o kit totalmente grátis Beleza? Valeu! E eu quero ver todo mundo aí uniformizado, hein? E eu quero ver todo mundo aí